Nego do Boy Vem, 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 dá uma gachadinha Uma sentadinha, também Uma empanadinha, tá toda soltinha Vem, 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 vem Vem que eu tô doidinha pra descontrolar Tô assanhadinha, você vai babar Então senta aí, fica aí, vem jogar Toda empolgadinha pra te ver pirar Pega, aproveita, mas desapega Que eu já tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Bumbum que bate, mas nunca para Essa é a minha tara Então vem, novinha, taca, taca Pega, aproveita, mas desapega Que eu já tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Bumbum que bate, mas nunca para Essa é a minha tara Então vem, novinha, taca, taca, taca Hoje eu vou botar pra mexer A noite tá quente, o clima é de se envolver Hoje eu tô querendo abusar Então deixa queimar, que a festa vai começar Então dá uma gachadinha Uma sentadinha, também Uma empanadinha Tá toda soltinha, vem, vem Dá uma gachadinha Uma sentadinha, também Uma empanadinha Tá toda soltinha, vem, 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 vem Vem que eu tô doidinha pra te controlar Tô assanhadinha, você vai babar Então senta aí, que cae, vem jogar Toda empolgadinha pra te ver pirar Pega, aproveita, mas desapega Que eu já tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Bumbum que bate, mas nunca para Essa é a minha tara Então vem novinha, taca, taca Pega, aproveita, mas desapega Que eu já tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Bumbum que bate, mas nunca para Essa é a minha tara Então vem novinha, taca, taca, taca Hoje eu vou botar pra mexer A noite tá quente, o clima é de se envolver Hoje eu tô querendo abusar Então deixa queimar, que a festa vai começar Então dá uma agachadinha Uma sentadinha Também Uma empinadinha Se tá toda soltinha Vem, vem Dá uma agachadinha Uma sentadinha Também Uma empinadinha Se tá toda soltinha Vem, vem, vem Vem amor Vem, vem Vem, vem Vem, vem